Acabei de chegar em casa do curso que eu fiz hoje, da Moema Machado, adorei. E eu sou tão sortuda, minha gente, que eu ganhei, olha, a massinha que ela fez durante o curso. Trouxe assim, embrulhadinha no papel alumínio. Vamos ver, carregando que nem um bebê. Brudou aqui um pouquinho, mas não tem problema, porque eu vou cuidar disso aqui. E vai dar certo, vai virar pão. Como ela mesma falou, massa super hidratada, né, minha gente? Mas, vamos soltar bem devagarzinho. Olha que coisinha linda a massa. Não fui eu que fiz, não, essa, hein, gente? Foi a Moema. Bom, tá aqui. Agora aqui, meu banetom. Eu vou... Cadê o trem? Vou pôr virar farinha de milho ou fubá, como preferirem. Lá no banetom. Tá? Vou pôr bastante. E vou pôr aqui também, aonde eu vou virar lá. Não quero que gruta. Tá? Aí, com muito amor e carinho, Eu vou passar essa massinha Aqui pro banetom. Tá bom? Eita, olha só, uma moleza. Mas, com amor e carinho. Olha só. Está lá. Tá? Vou ajeitar. Coloquei aqui uma toquinha Pra ajudar. E é assim que vai pra geladeira. Deixa bem esticadinho aqui. E é isso. Cobri com a toquinha E deixar fermentar. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Vou levar o pão Que eu trouxe do curso da Moema ontem. Ficou fermentando na geladeira o dia todo. Agora são 15 horas. E eu vou levar pra assar. Vamos ver. Vamos lá. Depois de uns 30 minutos do meu forno a gás aquecendo. Eu vou levar o pão da Moema pro forno. Ó, a massinha ainda tá bem boa. Olha como é que sobe bem. Praticamente já subiu tudo. Tá? Não achei que cresceu muito não. Mas é o que temos para hoje. Vamos ver se vai fazer um pão bonito. Eu vou pegar a panela quente no forno e já vendo. Tô com a minha panela aqui. Bem quente. Pãozinho aqui. Aqui meu papel antiaderente. Vamos colocar lá um pouquinho de fubá mais ainda no fundo. Ajuda, né, gente? Pra não grudar. Coloca o papel lá e dou aquela viradinha. Então, soltou bem. Tá bom? Aqui está. Vou arriscar fazer um corte. Já sabemos que não dá. Vou arriscar fazer o corte dentro da panela. Vou levar aqui pra panela. Tá, ó. Bem acomodadinho aqui. E vou arriscar fazer o nosso corte aqui. Faz tempo que eu não faço corte. Mas eu vou fazer mesmo assim, tá bom? Bem inclinadinho. Bem rapidinho. E é isso aí. Tá bom? E vamos ao forno. Gente, olha só. 250, bem pré-aquecido. Fazer o vaporzinho, tá? E deixar cinco minutinhos sem a tampa. Igual a Moema ensinou. Daqui a pouco eu venho pôr a tampa. Tchau, tchau. Vou de volta aqui, porque já deu cinco minutinhos. Vamos fazer mais um vaporzinho aqui. E pôr a tampa. Tá bom? Eita que tá baixo aqui o negócio. E vou levar pro forno. Tchau. Eita que olha o pão. Da Moema. Achou que não ia dar pestana, hein? Hein, Moema? Olha só. Que tá bonito. Forno a gás. Ainda não tá pronto. Eu tirei só um pouquinho pra vocês darem uma olhada. Como é que tá ficando bonito. Olha que beleza. Pra voltar pro forno. Ainda tem muito que assar. Bom, olha só. Pra mim estaria bom, né? Mas dizem que tem que ficar um pouquinho mais. E como eu tô falando, fazendo como manda o figurino. Não queimou embaixo ainda. Bonito. Vamos deixar dourar mais. E agora ele continua no forno. Sem a tampa. E eu fiquei com medo de queimar embaixo. Fiz uma gambiarra aqui, ó. Coloquei uns azulejos. Pra não pegar. Ah, que lindão! E aí E aí E aí E aí E aí E os amigos que foram no curso comigo, olha só o pão que foi feito no curso. Ficou bom, hein, pessoal? Ó, barulhinho. Ó. Aqui tô eu com o pão maravilhoso que fizemos no curso da Moema. Vamos ver se corta aqui na minha guilhotina. É legal a guilhotina, hein, ó. Tá? Vamos lá. Bonitão o pão. Vamos colocar aqui. Será que vai ter força pra cortar? Vamos ver. Ai, que barulho é esse? Nossa. Que dó. Tá amassando. Vamos ver. Ah, vai que pão nesse? Olha. Amassou um pouquinho, mas ficou bonito demais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.